E aí galera, beleza? Eu resolvi ir na Nintendo Nova York pra ver se eu consigo comprar o Zelda edição Tears of the Kingdom. Eu duvido que eu vou conseguir, mas vamos ver. Hoje é segunda-feira, o Zelda saiu na sexta-feira, dia 12, e eu vou tentar ver se eu consigo. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vou contar a rua pra uma segunda-feira. Na verdade, né? Muita gente tá vindo do trabalho, né? É eu que tô errado, né? Já são 5 horas, 6 horas da tarde. Agora são 6 e 20. Vamos ver se a gente consegue ter sorte e tirar aí um Tears of the Kingdom. Mas mesmo, se não tiver, pelo menos dá um rolezinho lá na loja. Mostra pra vocês que lugar chique. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma coxinha, deve ser 10 reais. 10 reais. Olha o pequeno trânsito de Nova York, nesse horário. O cara parou em cima da faixa de pedestre. Vamos. Be careful. Reverse. Vamos lá. Eu acho que é pra aqui na frente, gente. Vamos ver se é, né? Ó, estação de metrô aqui. Essa aqui era a outra. B, D, F, M. Eu quis pegar a R. Fizemos pegar a R, que era mais fácil, né? Passado aqui, gente, que a gente anda. É o cheirão daquela plantinha, que aqui é liberado, né? Então, aqui todo mundo pode. Aqui é relax, é relax. O problema só é que você anda e se você puxar muito firme assim, você fica muito doido. Já chegamos, a loja tá aqui na esquina. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a esquina. É a loja aqui. Essa de vidro. Vamos ver como é que vai estar à frente. Eu tenho um maluco com uma sacola do Zelda ali saindo. Aqui, ó. Ah, Pokémon Arceus, nada a ver aqui. Ali. Vamos ver. Umas coisinhas aqui. Ó. Fano do Zelda. É o posterzinho do game, né? Agora vamos entrar lá, porque é o que mais importa, né? Vamos lá. Olha, galera. A espada no começo do game lá. Espadinha. Ela ainda não tá completa, né? Como vocês estão vendo. É bem no comecinho do game. Um muralzinho. Legal. Olha o Lara Guilho, um pouquinho. E vamos ver se a gente acha o que eu tô procurando, né? Eu já fiz vídeo falando dessa loja aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes da loja, tem vídeo aqui no canal. Vamos ver se eu encontro o que eu tô procurando, né? Que eu acho difícil. Ó, o Switch do Zelda tem. Tem ali. Vou tentar ir lá mostrar pra vocês. Até era uma mudada aqui na loja. Eu quero ir ali que eu quero mostrar o Switch do Zelda. Olha os carrinhos. Aqui, o Switch do Zelda. Como eu falei pra vocês, tá fácil de achar aqui. O Pokémon, o OLED normal. Eu acredito que a parte do Zelda vai estar lá em cima. Eu acho que eles mudaram tudo pra lá pra cima. Vou lá ver. Tenho certeza que eu não vou conseguir, galera. Praticamente certeza. Porque a loja tá muito vazia. Mas... Vim pela diversão. Vim pela diversão, né? Também pra ter conteúdo pro canal. Sabe como é, né? Vamos ver. Espero que tenha. Mas o Switch do Zelda tem. Mas o Switch do Zelda eu não quero. Olha lá, a parte da Zelda. Olha lá, galera. Olha que legal. Deixa eu conferir a quantia. Nossa. Que bacana. É que aqui é um painel. Agora sim dá pra ver melhor. Olha o link. Eu não posso ir muito, tem uma faixa aqui. Olha isso. Pô. Vamos dar uma olhada na loja. Olha ali pro pessoal jogando Zelda. Aqui pra jogar o Zelda também. Uma telinha pequena pra jogar Zelda, hein? Aqui são os outros joguinhos que eu já vi. Já fiz vídeo aqui mostrando pra vocês. Olha ali no final lá. Vamos lá no fundo. Eu acho que eu vou ter que perguntar aqui, apesar de eu saber da resposta. Ó, camiseta do Zelda. Tem uns amigos que tá pra lá, eu acho. Ah, olha as agendinhas. Olha as canequinhas. A blusa. Tem mais amigos pra lá. Deixa eu ver, ó. Ali as coisas. Vamos ver ali. Ó, o link. Muito legal, né? Tem um negócio de coisas. Deixa eu perguntar pro cara. Excusa, vocês tem a edição de coletores de Tears of the Kingdom? Não, não sei. Tá, tá? Tá, tá? Ok, obrigado. Não, galera. Não tem mesmo. Eu já imaginava já que nem ia ter mesmo. Mostrar aqui as camisetas. Ó, que legal. Tomisetas, tem meias. Tomiseta que legal. Olha só essa aqui. Nossa, muito legal, hein? Mas 223 dólares é muita grana. Um puzzle. Já perguntei, não tem não? Não? Não, já sabia que nem ia ter já. Ó, é que tem uns negocinhos de... Eu amo princesa. Aqui as almofadinhas de coraçãozinho. Aqui é espatum. É, eu achei que... Eu vi os vídeos do Coelho do Japão, galera. Eu achei que o Tóquio tava mais animado do que aqui. Deixa eu olhar mais um pouco aqui. Foi o que eu falei pra vocês, né? É, tipo... Eu achava que Estados Unidos não ia ter esse tipo de coisa. De não ter as coisas. E não tem. Não tem. E não tem o que fazer. Tem ali o case, né? O case tem, mas você vê que tem um monte ali. Ninguém quer, sei lá. Aí eu queria a edição de colecionador, né? Mas, pelo menos eu dei um rolê. Tô com vontade de comprar isso aqui, ó. Esse controlinho, 264. Tem esse aqui por 30 dólares. Eu sei que isso aqui é uma nota lá no Brasil. Não tá no Gênesis. Olha que legalzinho. Não tem do Switch Online. Bom, gente. Como vocês viram, eu não encontrei. E fazer o quê, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto e esperto. Valeu. Fui. Fui.